Fala aí pessoal, aqui é o Dico, mais um vídeo pra vocês, vídeozinho rápido e informativo de como pegar as novas skins que estão dropando aí na Twitch, tá galera? Eu sei que já tá dropando já tem um tempo, tá? Mas como eu só recuperei o canal agora, meu canal foi hackeado, eu vou trazer aqui mesmo assim pra vocês como que faz certinho, passo a passo, né? Como criar conta, logar e resgatar também, quais são as estrelas que tá dropando, tá? Porque pode ser que tem muita gente aí que não sabe como faz, tá? Que pode ser um pouco complicado, então se você tá por aqui e se te ajudou, deixa o seu like, se inscreve que apenas um clique seu me ajuda demais. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, certo pessoal, primeira coisa que você tem que fazer é criar uma conta na Twitch, tá? Criou uma conta na Twitch, você vai vir aqui, ó, em configurações, vai vir conexões aqui e vai vincular a sua conta do New World na Twitch. Precisa tá vinculado, tá? Mesmo login e senha da sua conta na Twitch você vincula aqui. E se eu não me engano, não precisa vincular a Steam, mas vincula também a Steam pra ter certeza, né? Já vincula da Steam e a do New World. Feito isso, cara, tá vinculado a tua conta do New World e da Steam, o que você tem que fazer? Você vai ter que procurar agora as streams que estão dropando as skins. E pelo que eu vi aqui, é mais as streams americanas, tá galera? Então, por exemplo, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, Shroud! Exclamação Drops. Então é esse tipo de stream que você tem que ver. E aí, como é que você vai resgatar a skin? Com o tempo, vocês estão vendo aqui, ó, vai tá... A hora que aparecer isso aqui, quer dizer que você já tá pegando as skins e termina dia 11 de outubro, tá? Então estamos no dia 7, dia 11 e acaba, ó. Você está pontuando para ganhar recompensa assistindo ao canal Streamhouse. Você só pode progredir em um canal de uma vez. Então, procura canais que tem drops aqui, ó. Se eu não me engano, é só canal americano. E aí, só de assistir, durante um tempo você assistindo, você consegue já liberar as skins. Então, você pode vir aqui, ó. E aí, quando você já estiver ganhando, você vai vir aqui em drops, ó. Vai mostrar aqui, ó. E aí, o que acontece? Você vai ganhando, ó. Conforme o tempo, ó, uma hora e meia assistindo o Stream, eu vou ganhar essas outras duas skins. Mais um tanto assistindo essa aqui. Até ganhar todas essas skins, tá? São skins de todas as armas. Muito legais as skins, tá? E aí, eu vou dar um F5 aqui, ó. Pra ver o tanto de tempo que falta, ó. 75, ó. E é só assistir. Aí, você pode vir aqui, por exemplo, cara. Botar aqui, ó. Em 160, que nem eu tô fazendo. Deixar mudo e só deixar ir rolando a Stream, que é por tempo. E aí, a hora que completar essa barra aqui 100%, Você vai vir aqui e clicar em resgatar skin. E aí, automaticamente, lá dentro do New World, quando você alterar a aparência, já vai estar sua skin lá, tá? Tem um delayzinho aí de uns 5, 10 minutos até chegar na sua conta do New World. Então, vamos lá dentro do jogo também, que eu vou mostrar como é que coloca a skin que você resgata, tá? Porque tem muita gente que não sabe. Bom, pessoal. Tô aqui dentro do New World, ó. Eu até resgatei hoje. O que que vai acontecer? Apertou Tab aqui com seus equipamentos, tá? E aqui na machadinha, por exemplo, ó. Botão direito, alterar aparência, última opção. E já tá aqui, ó. Eu peguei hoje, ó. Cutelo vibrante. Então, eu vou colocar o nenhum, ó. Beleza? Tá sem nenhuma skin ali, cês tão vendo, ó. Machadinha. E aí, Tab. Botão direito, alterar aparência. Confirma, ó. Olha que da hora. Olha que bonitona essa machadinha. Massa demais, né, galera? Então, esse é o vídeo, tá? Serve pra todos os equipamentos que tá aqui, ó. Por exemplo, eu peguei um no Closed Beta. É uma skin aqui que é bem legal também, tá? Vou mostrar pra vocês. E só no Closed Beta a gente tinha. Essa daqui, ó. Olha que legal essa armadura. Tem o set inteiro. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se te ajudou, deixa o like. E se inscreve, que apenas o Clixel me ajuda demais. Vou ficando por aqui e fui.